Alô galerinha aqui com os meus vídeos, aí hoje eu estou aqui numa missão especial que é assar castanha, aí ó o fogo já está a toda acesa ali, a todo vapor, agora vamos prosseguir o assamento de castanha aí tem um carro especial que eu encontrei ali, lá no quintal da mãe agora vamos caminhar para o processo de assar castanha agora cadê as castanhas? as castanhas eu te trouxe o saco de castanhas olha aí, olha o monte vou dar um pauzinho para mexer pauzinho aqui para mexer as bichas, olha não vai demorar muito não, não vai demorar muito aqui, as bichas estão assadinhas o fogo está todo vapor aqui acho que tem que colocar mais lenha aí que eu vou buscar uns pau de cano seco ali, vou botar aí dentro eu pensei igual a filha, mas... aqui é a melhor madeira para fogo cano aqui passou o tempo de cortar e secou, agora abre fogo cano seca, ó seca, 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 quebrando, ó entendeu? dia 22 dia 22 E aí, apesar de não deixar tanto de fogo, as casterras querem pegar fogo já. Ó, eu deixei elas aqui, né? Ó, tem água que pegar fogo, ó. E esse câncio deu certinho, ó, esse câncio deu. Ó. Isso é boa de fogo essa cana, ó. E aí, minha gente, como é que está boa de fogo a cana, ó? Eles estão rindo, não? Eu fico falando aí de alcinho. Eu acho que essas caixinhas estão muito secas. Elas podem pegar muito fogo e elas ficam queimadas. O bicho é boa de fogo. Eu já sabia que cana seca é boa de fogo, bicho. Ela tem um... Porque o arco não é feito de cana, né? É por isso que ela é boa de fogo desse jeito. Olha aí, viu? E agora que nessa caixinha começa a incendiar aqui... Aí começa... Olha aí, olha. Aí começa a pegar fogo. Aí começa a pegar fogo. Ah! Se você quiser. Cara, essa caixinha vem por nós. Você né? E seja, assim, vai precisar com seuano. Dê pra bater quehh Vou só segundaевraaré. Você vai precisar com seuano aqui. Se você quiser. Dê pra mim também. Deixa sessioni. Esses sete diação... Até o senhor, e esse pé, eu só... Ei, ela tem 64 minhas. Agora não pega o fogo, agora não pega o fogo, sai de perto, sai de perto. Agora não pega o fogo, sai de perto. Agora não pega o fogo, sai de perto. Pronto, tá assado, agora deixa isso aí, esfriar um pouco aí e nós vamos começar a quebrar daqui a pouco. Tá assado?